Eu fiz também para o meu planeta natal, que se chama motoboys, girassóis, etc e tal. É nóis? Pode soltar? Pode soltar? Pode soltar? Horas e minutos me prendem Eu tenho tempo pra pensar a vontade Contra a minha vontade Assaltado por tesouros da minha cidade Muita variedade incrível Deu amantes brutos, brutos, brutos Interrompidos, tracados, jovens Júmeus, rubim de mirins Que a cidade constrói Motoboys, girassóis, etc Eu tenho minha musa na calçada Andar por São Paulo Horas e segundos me prendem Eu tenho tempo pra pensar a vontade Contra a minha vontade Assaltado por tesouros na minha cidade Maldita variedade incrível Diamantes brutos, todos brutos Interrompidos, trancados no cofre Júniors, curumins e mirins Que a cidade constrói Motoboys, girassóis, etc Motoboys, girassóis, etc Motoboys, girassóis, etc